5 minutinhos, metam um bloco, rapazes, que vocês podem ficar iguaizinhos a mim! Isso é que é coxa grossa, meu irmão! Dá até vontade de comer um pedacinho. A sua coxa tá me deixando com fome. Que bom que alguém tem a... Que delícioooo! Isso é muito preocupante, Lady Perna Azuz. É uma mãe quando eu vou e a ele... Quer dizer... O poder é a maia.